O mês de outubro vai ficar ainda mais rosa, participe do desafio 50 tons de rosa do Aventuras Caoré, esse você não pode deixar de fazer. Quando eu comecei a treinar, comprei minha bike de estrada. Eu confesso que eu chorava pra caramba mesmo. Mas no fim, eu completava meu treino e ficava super feliz. Quando eu tô com a minha bike, eu me sinto uma super mulher. Tendi lembrar o quanto a minha semana foi corrida, o quanto eu trabalhei, o quanto eu tô ali com ela. Eu vejo tantos lugares lindos e aquele vento da minha cara, uma sensação de liberdade. É como se eu estivesse colocando uma lente e essa lente pudesse me mostrar que o mundo pode ser melhor, que as pessoas são melhores. Aventuras